O Macabe, deputado, ele nasce na década de 90 acessorando comunidades atingidas por barragens de zonas hidrelétricas, aquela época era um forte, muito forte na zona da mata de Minas Gerais, e atualmente a gente acessora as comunidades atingidas por barragens da mineração. E a gente entende que o processo de reparação deve ser célebre, justo, integral, ele deve ter os atingidos na centralidade do processo de discussão e do processo de negociação e de reparação. Essa é uma questão central, baseada no princípio da centralidade do sofrimento da vítima. E assim, deputado, a gente vem debatendo essa questão e aí os relatos dos atingidos, que a Vale vem cometendo cotidianamente uma série de violações de direitos humanos. É importante essa casa denunciar, acolher e denunciar essas violações, primeiramente a violação do direito à vida, o direito à vida humana, o direito à segurança alimentar e nutricional, o direito humano à alimentação adequada e saudável, e também está previsto na nossa Constituição, o direito à água, o direito ao ambiente limpo, equilibrado, saudável, vários direitos econômicos e sociais já relatados aqui. Então, ela cometeu um grave crime no convocimento da barragem e continua cometendo vários crimes no cotidiano das famílias e as famílias atingidas. Tem que reviver esse crime todos os dias, tem que provar que é atingido todos os dias. As famílias, como já citado aí, ela não reconhece o conjunto de famílias que foram atingidas, que tiveram prejuízos, que tiveram impactos do roubimento da barragem, com a destruição do rio Paraupeba. A Vale não reconhece isso, é uma questão, uma luta também para reconhecer o direito de diversas comunidades, diversas pessoas atingidas que até hoje não foram reconhecidas, não recebem auxílio emergencial, não recebem nenhum tipo de atendimento da Vale. Então, outra questão central é o levantamento do sigilo, da confidencialidade do processo, para que a gente tenha acesso aos autos do processo, aos termos dos acordos, para ser debatido. Infelizmente, foi vazado pela mídia as minutas, e quando a gente viu, caiu realmente a máscara da Vale, caiu a máscara do governo do Estado, que estavam construindo um acordo no andar de cima, sem dialogar com as comunidades, sem dialogar com a sociedade. E se a gente ver, se a gente já desconfiado e a gente perceber, comprovou, que esse acordo é excelente para a Vale, excelente para o governo do Estado, mas ele é péssimo para as comunidades, para as pessoas atingidas. Nós temos que ir aos fóruns internacionais, à Comissão de Direitos Humanos da ONU, à Comissão de Direitos Humanos da OEA, em todos os fóruns internacionais relacionados ao tema, para a gente denunciar esse grave crime da Vale e para ter reflexos aqui no Brasil e na Gerais. Então, essa é uma questão fundamental para a gente ocupar todos os meios de imprensa, de comunicação. Então, é fundamental o processo de mobilização dos atingidos, mas mobilização também de toda a sociedade mineira. E aí eu quero fazer aqui um clamor à cidade mineira, à cidade brasileira, para defender os direitos das pessoas atingidas pelo esse crime da Vale, do rompimento da barragem da Vale Brumadinho. Esse é um grande apelo que a gente precisa fazer a todos os mineiros e mineiras nesse momento. Apoie as comunidades atingidas, apoie as pessoas atingidas. O que a Vale está fazendo, o que o Estado está fazendo, é novamente retirar direitos e destruir, passar por cima dos direitos das comunidades atingidas. Então, esse é um momento importante, um momento fundamental e decisivo. E aí, no dia 9, na próxima quarta-feira, não pode haver acordo nenhum. Não pode haver acordo porque os atingidos não sabem do acordo que está sendo tratado, não tem informação. Esse acordo, ele fere direitos, ele não está em menor condição de ter um acordo. porque, assim, nós não fomos em tese contra um acordo, mas o acordo tem que ser bom para as comunidades atingidas, você tem que reparar de forma integral, de forma séria, os danos causados. Então, não pode haver acordo, pelo contrário, tem que abrir um processo de diálogo, de participação, um calendário de participação com as comunidades atingidas para combater o seu acordo, para discutir as alternativas, as opções, construir as propostas dos atingidos. e tem que desclarecer, emaltecer para toda a sociedade também, o que está sendo tramado e trabalha o governo do Estado nesse sentido. Não cabe, deputado, por exemplo, quando você pega na proposta do governo, mais de 5 bilhões para a mobilidade urbana, mais de 5 bilhões para a infraestrutura do Estado, quase 1 bilhão para modernizar a administração, que deve ter em torno de 12 bilhões. O governo do Estado propõe um acordo de 26 bi. 12 bi é para investir fora da bacia do Paralteba, fora da Calha, fora das comunidades, é uma coisa que não tem relação nenhuma com o dano. Isso é inadmissível. Pegar 45% dos recursos que o Estado está propondo, que abaixa ainda mais o valor do acordo, investir em ações que não têm nada a ver com o dano. Então, nós precisamos denunciar isso e estar ouvidos agora, todos os atingidos, atingidos, as comunidades da bacia do Paralteba, de toda a região, para a gente fortalecer a luta. Então, é isso. Novamente, agradecer e parabenizar o primeiro trabalho. Forte abraço a todos. Estamos na luta. E, juntos, fortes, seremos vitoriosos dessa batalha. Forte abraço. Estamos juntos nessa caminhada. E, juntos, fortes, seremos vitoriosos dessa batalha.